Seis horas e cinquenta e cinco minutos, o MG Record já está no ar e a gente vai mostrar nesta edição a cheia do Rio Doce em Governador Valadares. O leito pode ultrapassar os dois metros e meio na régua do SAAI ainda esta noite, diz a Defesa Civil do Município. A maior cidade do Vale do Mucuri também em alerta por causa das chuvas. A Prefeitura de Teoflotone fez reunião para definir estratégias. No Vale do Aço, a preocupação dos moradores é com o rio Piracicaba. As chuvas estão previstas até o dia 28 de dezembro na região. Nas notícias policiais, os registros de homicídios em Timóteo e Marliéria, no Vale do Aço. A polícia procura os criminosos desses dois casos e os preparativos para o Natal 2022. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br.